Olha aí como ficou, já foi finalizado, praticamente finalizado, está faltando impermeabilizar aquela parte lá, ali já foi fazendo e passando a segunda demão impermeabilizante, e ficou só aquela ponta lá agora, olha lá onde está aquela telha colonial, vou estar fazendo ali, e por baixo ele também, olha lá, ele solta ali, tipo um assoalho né, o teto né, foi feito de roxinha ali, quando eu comprei esse lote aqui era clonhão puro, aí eu fui construindo aí, olha aí, como ficou, vou até mostrar para você, do lado de cima, agora, como ficou lá por dentro, a parte anterior vai estar na descrição aí, olha aí, olha aí, vou ficar na área aqui, coloco alpístico, indica para isso ali, olha aí como ficou, esse aqui eu vou estar lixando, tá, e passando o termo finalizado aqui, que não foi lixado ainda, olha aí, ficou assim, tá vendo, parafusado de dentro para fora, já do jeito o parafuso não vara do outro lado, eu coloquei essa peça aqui para ir acertando, tinha algumas empinas em uma, fica torcida né, aí vai ajudar a distorcer ela né, essa peça aqui ó, olha aí, aí ficou assim ó, olha o solto assim ó, tem um espaço que dá para colocar as coisas aqui dentro, para guardar né, essa peça aqui foi feita boca de lobo nela aqui né, aí depois eu resolvi, coloquei essa peça aqui, coloquei cola, passei cola nela né, e parafusei essa peça de roxinha aqui né, para ficar mais resistente, essa daqui parafusar nessa peça aqui ó, aí eu vou estar continuando com o serviço aqui e mostrando para você aí, que vai ser colocado o forro aqui né, vai ser forrado, agora vou estar fazendo aquela parte lá que eu falei da telha né, esses buracos aqui foi feito, o parafuso passa livre tá, tanto faz lado aqui e lá em cima, ele passava ali para puxar a peça né, com algumas meia torcida, ele vai e puxa ela Olha aí e aí depois tá colocando luminária aqui também é roxinha tá, essa madeira aqui, o deck foi feito de roxinha, essas tábuas, tábuas aqui também foi de roxinha, essas outras aqui é para joca, a gente tem que lixar elas né, para poder passar hipermelizante nela, é o mesmo produto que eu passei lá tá sobou esse coisa aqui, um buraco aqui, eu cortei aqui, foi feito o molde, cortado aqui e colocado essa peça aqui ó essas peça aqui é para joca tá, vou tá passando uma lixa nela, pintando também vou tá dando continuidade no pedacinho lá agora, depois eu mostro para você como ficou tá, aqui lá ó e aí quando isso inscreva-se no canal aí, a inscrição aí é grátis tá tá, coloquei já lá, um pedacinho tava faltando aí, olha aí como ficou e aí agradeço a você ter assistido aí, seja sempre bem-vindo ao canal tá, confesso a playlist que tem bastante vídeo aí, talvez você vai tá gostando de mais um aí você clica na foto do perfil, você vai em assistir e tem as playlists aí tá aí você vai nos vídeos que você vai, que você mais gosta tá, tem animais, tem as dicas de como fazer fogão a lenha e tem aí maçonaria e muito mais aí tá, aí seja sempre bem-vindo ao canal beleza, aí agradeço por compartilhar também e aí